Bahia! E eu não vou falar só de agora também, mas de uma postura, de um comportamento que vem de muito tempo e que vem fazendo se reverberar dentro de campo, fracassos, sequências de fracassos de gestores que tem um discurso bacana, que são referência para muitos clubes no Brasil, que fazem sim uma gestão qualificada, com responsabilidade, mas que não buscam a gente. Buscam o principal nesse âmbito do futebol, que é a atitude, que é a mudança de comportamento, que é a busca por resultados mais efetivos, por títulos, que é entregar um resultado para o torcedor que possa acabar o convencendo de que realmente esse trabalho está sendo bem feito. Então a gente vai falar sobre tudo isso hoje, quero pedir a sua colaboração com o like, se você não for inscrito, se inscreva, compartilhe com quem você puder esse vídeo e ative as notificações para receber todas as novidades. É muito difícil vir e botar cara a tapa nesses momentos complicados, eu sou torcedor assim como todos vocês, fico puto da vida, mas graças a Deus cada vez mais eu tenho encontrado uma inteligência emocional que nem eu sei de onde vem, para poder ter um pouco de cautela, de calma, ponderar as coisas, analisar toda a situação, criticar quem deve ser criticado e fazer isso com o maior, a máxima racionalidade possível. Claro, com um pouco da emoção, é evidente que eu tenho que ter como torcedor, mas procurando ter cautela sempre nessas análises. Mas, então, eu já disse e reitero, eu acho que é importante a gente ter hoje um gestor que se preocupa com o desenvolvimento da instituição, que se preocupa no crescimento estrutural, mas a gente também tem que ter um gestor que bota a cara a tapa, que fala, que tem atitude e que cobra. Por que eu estou falando isso? O presidente Guilherme Belitane deu uma entrevista na minha concepção batética depois dessa derrota na final da Copa do Nordeste, um pronunciamento, na minha visão, bizarro e que reflete muito bem o que tem acontecido no clube nos últimos anos. Falta comando, falta pulso, falta gente para chegar, se impor e não cobrar as mudanças, não pedir as mudanças, mas exigir as mudanças necessárias. Inclusive, o presidente Guilherme Belitane confirmou a continuação, a manutenção de Roger no cargo de técnico. O Roger que já está há mais de um ano no Bahia. Falei, inclusive, ontem, depois do apito, que, ao meu ver, a situação dele já está insustentável. Os torcedores, a parte majoritária já está extremamente incomodada, já chegou no limite. Eu acho que a situação está muito complicada e muito difícil de ser contornada. Não é um possível título do campeonato baiano, evidentemente, que vai contornar essa situação, que vai trazer a normalidade de volta. Ele vai ter que mostrar muito mais e por isso que eu estou falando de autocrítica. Já que ele confirmou a continuação do treinador, já que ele falou que Roger continua no cargo, não cabe a mim vir aqui e ficar falando, ah, eu acho que pode vir esse treinador, pode vir esse treinador, pode vir esse treinador. Se o cara vai continuar mesmo, agora eu acho que as alternativas que a gente tem que buscar são as alternativas de cobrança para que se tenha, de uma vez por todas, uma autocrítica. E o que é que eu falo com isso? É uma análise do que vem sendo desempenhado e isso começando lá de cima. Por exemplo, Diego Serri tem um trabalho extremamente contestado no Bahia, tem os seus acertos, mas tem erros que também ficaram escancarados. Pagar 4 milhões em Clayson, é um jogador que ainda não demonstrou absolutamente nada. Pagar 1,7 milhões em Wanderson, um zagueiro extremamente duro, que não se enquadra nesse perfil atual de contratação que o Bahia tenta desenvolver, mas que a gente, quando vai ver na prática, percebe que tem muitas lacunas. E é um cara que precisa ser mais cobrado. Diego Serri precisa ser mais cobrado. Está no clube desde 2016 e, entre erros e acertos, acaba se escondendo em momentos que o futebol é quem está em revidência, é o que mais se exige de mudança, em que o torcedor quer ver resultado e busca esse resultado. Então, o Diego Serri tem feito um trabalho extremamente questionável, meio que entrou também já nesse discurso, nessa área do comodismo, já recusou convite de Santos, de Palmeiras, e continua tranquilo aqui no Bahia. E as coisas não podem ficar assim, tem que ter uma cobrança um pouco mais próxima, e tem que ter uma cobrança também, principalmente, lá no topo. Guilherme Militani, Vitor Ferraz, e quem hoje é responsável por gerir o clube. Porque, como eu disse, é importante se preocupar com a questão administrativa, com o crescimento estrutural, com essa evolução constante institucional que o clube vive, com a responsabilidade de poder manter as finanças ajustadas, para que a gente possa almejar coisas maiores, ter uma renda maior, para poder contratar mais e fazer investimentos um pouco mais rebuscados a longo prazo, ou até a médio prazo. Mas, precisa, antes de qualquer coisa, se ter atitude, se ter pulso firme, e cobrar esses resultados que a gente tem. Não ficar se apegando com o negócio de 14ª folha salarial, ou elenco, 14º elenco, ou sei lá o quê. Hoje, a nossa preocupação tem que ser para poder entregar resultados. Então, essa cobrança tem que acontecer com o Guilherme Belentini. E o que preocupa o torcedor não é somente a postura dentro de campo, não é somente a apatia, não é somente essa previsibilidade que se escancara hoje no Bahia, em termos táticos, técnicos, e por tudo aquilo que a gente vê dentro das quatro linhas, mas é principalmente a falta de perspectiva. A gente vê o time se comportando da maneira que está, a gente vê essa sequência de fracassos dentro de campo, e a gente vê depois o presidente aparecer dizendo que ah, faz parte, ah, a gente errou e tal, mas, enfim, dá um afago, um tapinho ali nas corras de roda, fala, pô, está tudo bem e tal. E aí o torcedor não ter acesso, não poder ver essas mudanças efetivas, esses resultados, onde a gente devia ver os resultados, isso daí faz com que o torcedor não tenha nenhum tipo de perspectiva. Não estou falando porque isso daí depende de personalidade, para o presidente chegar, cuspir no marimbondos, chegar na mídia nacional e falar e dizer que está tudo errado, e cobrar e ficar caçando culpados a qualquer custo. Talvez não seja esse o caminho, e isso, como eu disse, depende muito da personalidade. Marcelo Santana, por exemplo, fazia muito mais, de chegar a botar a cara a tapa, externalizar a sua raiva, a sua chateação, quando chega um momento de conturbação como esse, mandar um, dois, três, quatro jogadores embora, dar uma chacoalhada, mudar o ambiente. Tudo bem, mas se está falando que está sendo corrigido internamente, se está falando que está tendo reunião, que está tendo alinhamento, que está tendo discussão, que o contato com o treinador está sendo constante para que essas mudanças venham, o torcedor precisa ver os resultados efetivos dessas mudanças. Não adianta a gente perder final da Copa do Nordeste 2018 para o Sampaio Correia, ser eliminado pelo Sampaio Correia na primeira fase em 2019, ser eliminado pelo Liverpool do Uruguai, não adianta a gente perder novamente a final de Copa do Nordeste, não adianta a gente cair extremamente de produção no segundo turno no Campeonato Brasileiro, após ter o melhor primeiro turno da história do Bahia no Brasileiro de Pontos Corridos, e tudo continuar da mesma forma. Então está muito claro que Belintane não tem esse pulso firme que o ambiente do futebol, que o âmbito futebolístico exige. Nesse momento, a gente precisa de mudanças eficazes, mudanças que gerem um retorno efetivo para que o torcedor possa acreditar que realmente as coisas podem vir a melhorar. Não adianta, não adianta, fica só no discurso. Eu soltei um vídeo recentemente aqui no canal em que disse que Rodriguinho deu entrevista para o Donos da Bola falando que almeja título de Sul-Americana e ir para a Libertadores. Fernandão bateu um papo, uma resenha com a galera do Bahia Mil Grau, disse que sonha até com título brasileiro, acha que a gente tem condições e tal. Gilberto, da mesma forma, em entrevista para o Bahia Notícias, falando que a gente sim pode buscar um título de Sul-Americana, que a gente pode buscar uma vaga na Libertadores. Beritani falando que quer calgar coisas maiores e tal. E aí, quando a gente vê na prática, o Bahia entra para uma final de decisão regional muito importante para o que o time almeja na temporada, para as projeções que a gente fez ali no início do ano. E entra como se fosse um jogo ali de meio de tabela do Campeonato Brasileiro, sem se importar, sem ter a postura necessária, o comportamento, o vigor, a raça, o empenho, a determinação, que é o mínimo, é o mínimo que o torcedor que paga o seu sócio em dia, o torcedor que paga a sócia digital, que paga a zorra toda, eu me incluo nisso tudo porque eu estou pagando aqui em dia, fazendo o meu esforço, para esse torcedor não ver as mudanças que ele quer ver, que ele quer assistir. Então, essa cobrança precisa existir de maneira mais forte. Se realmente Roger vai ficar, não cair nessa ladainha, nesse bate-papo que um possível título de baiano vai resolver as coisas, não vai. ainda tem muita coisa para ajustar, o buraco é muito mais embaixo, ele tem que parar de se apegar a essas suas convicções, a sua teimosia, senão, como eu disse, ele vai cair abraçado com elas. E quando ele cair, a situação vai estar muito complicada para a gente, porque Guilherme, ele tem sido relutante e está aí botando a cara tapa nesse sentido, para poder manter ele no cargo. Então, para que ele caia, tem que ser algo realmente estratosférico, tem que ser algo que possa abalar realmente as estruturas e deixar todo mundo mais do que no limite. Até aquele torcedor um pouco mais otimista, um pouco mais cauteloso, um pouco mais calmo, um pouco mais ponderado. Então, precisam dessas mudanças e Roger precisa fazer essas autocríticas. Não adianta ele se apegar à hierarquia, à gestão de grupo, sendo que tem jogadores no banco que podem render muito mais e não entram na equipe titular. Sendo que quando o time precisa ser mais agressivo, mais incisivo, ele não busca as alternativas no banco de reservas para poder botar atletas com mais tesão, com mais vontade de ganhar. Não adianta ele ficar dando desculpa pelo fato do adversário ter se comportado bem defensivamente e estar alinhado no seu sistema defensivo, sendo que ele não busca as alternativas necessárias para fugir dessa previsibilidade, para fazer alguma coisa diferente, buscar algum tipo de infiltração, buscar algum tipo de inovação tática para que o time possa vir a se encontrar. Não adianta ficar transferindo a responsabilidade. Hoje a culpa é de Diego Serri, é de Guilherme Belitani, é de Vitor Ferraz, é de Roger Machado, é da comissão técnica e também bastante dos jogadores. Então eles precisam ser cobrados por isso e o torcedor precisa ver os resultados dessa cobrança. É só isso que a gente pede. Não precisa, como eu disse, chegar esbravejando, jogando tudo para cima, se comportando necessariamente como os cartolas lá do futebol passado. A gente sabe que muita coisa mudou nesse futebol moderno e que a gestão, sim, pode vir a trazer e atestadamente em diversas ocasiões traz resultado. Mas a gente precisa de pulso firme, a gente precisa de liderança, a gente precisa de imposição, a gente precisa de uma hierarquia que seja capaz de ditar o que deve acontecer dentro do clube. E esse tipo de situação, uma derrota vexatória como foi essa aí da final da Copa do Nordeste, não pode passar eleza, não pode passar despercebida. As pessoas que devem ser cobradas, devem ser cobradas de maneira firme, incisiva, para que o torcedor possa ver as mudanças de maneira, como eu disse, efetiva. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, foi muito mais um desabafo do que qualquer outro tipo de coisa. Se você concorda com a minha fala, diz aí embaixo, comenta, traz aí também seu ponto de vista, a sua análise acerca disso e fala em caso de queda de Roger, não sei, não foi o intuito desse vídeo falar especificamente disso, mas em casos de queda, porque a gente fala muito aqui que talvez seja alternativa tirar ele, mas muita gente fica na dúvida de quem botar. fala aí sugestões de treinadores, quem sabe, para poder assumir possivelmente esse cargo caso ele saia nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, beleza? É isso, muito obrigado pela força, muito obrigado por estar aqui acompanhando, por estar vivendo esse período complicado junto comigo, tá bom? Valeu galera, tamo junto, não esquece de se inscrever se não for inscrito, ativar as notificações, compartilhar com o rapaziada e deixar aquele like maroto para fortalecer, valeu? É nóis, eu sou mais Bahia, eu sou maior do Nordeste, e você?